Quem se deixou escravizar E no abismo despencar De um amor qualquer? Quem no aceso da paixão Entregou o coração A uma mulher Não soube o mundo compreender E nem a arte de viver Nem chegou mesmo de leve a perceber Ai meu Deus Que o mundo é sonho, fantasia Desengano, alegria Sofrimento, ironia Nas asas brancas da ilusão Nossa imaginação Pelo espaço vai, vai, vai Sem desconfiar Que mais tarde cai Para nunca mais voar Quem se deixou escravizar E no abismo despencar De um amor qualquer? Quem no aceso da paixão Entregou o coração A uma mulher Não soube o mundo compreender E nem a arte de viver Nem chegou mesmo de leve a perceber Ai meu Deus Que o mundo é sonho, fantasia Desengano, alegria Sofrimento, ironia Tchau 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 Amém